Bom dia Vaquerama, estamos por cá hoje, o palco é Nossa Senhora do Ó, o maior evento agropecuário aqui na região. Estamos aqui hoje começando aqui os preparativos, o pessoal está na organização, com palestras, feira de animais, está aqui chegando alguns cavalos, chegou alguma de um velho, está os preparativos, chegou ali o caminhão com o feno, está aqui os nossos patrocinadores, está aqui o caminhão com o feno, o rancho do vaqueiro, já presente no evento, está começando aqui os preparativos, é isso aí galera, hoje o dia promete. E aí Vaquerama, estamos aqui com Jefferson França, coach em Rédia e Doma, e hoje estamos aqui com a oportunidade de tê-lo aqui conosco aqui no evento, aqui em Nossa Senhora do Ó, ele é um dos convidados, né Jefferson? para trazer aí uma palestra, e já queria que você dissesse algo aí para o nosso público, nossos inscritos, aos amigos e amantes da vaquejada, né? O nosso canal ele é voltado mais para os iniciantes, amigos e amantes da vaquejada, queria que você já dissesse algo aí para os iniciantes, com relação a Rei ou a Doma, queria que você trouxesse algo aí. É, obrigado aí pela participação, eu queria falar, eu sou especialista hoje no Mangalarra Machador, mas eu tenho cinco animais, que são Quartimilha e Petrosse, que vieram de Gravatá, e eu estou fazendo essa Doma. E a minha base é a Doma Racional, então ela serve para qualquer raça, se é a Quartimilha, Petrosse, Cleis, Macalarga, tudo eu trabalho. E a Doma Racional, ela vem para mostrar, e a paciência, e a técnica, a gente vai tirar esse trauma, a gente vai tornar um cavalo bom e excelente, e um ruim bom. Entendeu? Então a técnica, ela sempre vai te mostrar o conhecimento, e você vai conseguir aproveitar ainda mais seu animal. Entendeu? Então hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho, quebrar muitos maradinhos, mas errado, e muita brutalidade que nós seres humanos temos. Mostrar um pouquinho o que é o cavalo, e que a gente pode melhorar a nossa técnica de criadores. Que bom. E aí galera, continua com a gente aí, que tem muita coisa aí pela frente. Vou filmar alguns trechos aqui do Jefferson, dando a palestra, trazendo para vocês aí. E temos a honra aqui, está aqui, ó. Rancho do Vaqueiro aqui, em Tautão Aldeus, sua família aqui. O pessoal está aqui, aguardando aqui. Logo, logo, tem mais coisa aí para a gente, tá? Um forte abraço. Continuamos aqui com o Jefferson. Obrigado, viu Jefferson? Valeu. Vamos pedir a Deus que abençoe ainda mais este evento, se torne uma tradição que todos os anos possamos ter, e que seja assim, um ambiente familiar. Que todos os profissionais que vêm aqui sejam muito bem tratados, de todos os que vêm frequentar o evento também, e mais uma vez, parabenizar a todos que estão organizando este evento. Valeu, amigo Paulo! Grande Paulo está com a gente! E a linda Ana Marquinei! E é de namoro, estética e beleza! Ana Marquinei e é de namoro, estética e beleza! Está com a gente nesse grande evento! É a primeira feira de atropelar é daqui de Nossa Senhora! Agradecer para o pessoal aqui do canal de Samuel Moura! Eu tenho toda a cobertura com a gente, vai lá no canal do YouTube, você vai ver todo este evento lá! Segue lá conosco no YouTube! Samuel Moura! A Local Tech Team Abita conosco! O meu nome do casqueador, amigo? Kel! Kel? É! Tem Instagram, amigão? Tem Instagram? Tem! Diga aí seu Instagram! Clécio Bispo! Clécio Bispo? Isso! É isso aí, galera! Já segue já o Clécio Bispo! Segue ele aí no Instagram! Diga seu número de contato aí! 9896-6216! 81, DDD, né? Isso! Repete novamente! 9896-6216! Boa! Boa! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Já é meio caminho encourage! 2 bilhões! avança. Orlando José Benjamin tá conosco. Dia capítulo de novembro no Brisa Tô. Aqui é o nosso lado. O maior show da história e o maior encontro. Rafaela Santos a favorita e Priscila sem ao lado de Júlio Maral ao lado de Carol. Carol causado de novembro, mas o povo chegando. A festa tá ficando bonita. Tudo isso no presente do Shopping dos Animais. Alô, Ana Maquirem. O lugar da mulher fica bonita, estética e beleza tem nome. Ana Maquirem, graças a esse nome. Alô, Ana Maquirem. Alô, Ana Maquirem. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô. Como é que tá o evento, perspectiva, o que que tá achando? Alô, meu desejo, mas não importa pra isso. Muita animação, muita população de muitos patrocinadores. Meu pai, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Aumenta o som, aumenta o som e deixa tocado. Aqui é o povo, Lasvalda. Libera o som. Graças a Deus a gente vem aqui há 12 anos trabalhando sem problema. Eu e você há quanto tempo? Pelo menos uns 4 anos, né? E graças a Deus os ok, né? Pronto. Então, vou passar aqui de volta pra profissão. Água no balde? Não. Cavalo gosta de água corrente. Nem que seja num... Tá solto no pasto. No depoço valoroso, a ração não é aproveitada. Ela passa direto, porque o valoroso passa arrastando tudo. A ração fermenta lá no intestino grosso e aí dá problema. Então, são coisas pequenas que a gente tem que se atentar pra evitar algum problema. Cidade especial. Os pontos, eles têm uma necessidade diferente de um ego lactante, de um ego vazia, um bovino. Isso é do mesmo jeito dos humanos. Então, assim, é um bovino. Eu falo. É a mágica. As metodologias do pessoal, o que tem seu uso, sua forma de trabalhar os animais. Mas eu sempre fui, desde oito anos, que eu trabalhava com cavalos e tinha muita dúvida como conseguir a confiança do animal, como conseguir 100% do cavalo pra mim sem ter força. E aí, até os 20 anos, eu comecei só na caradoma tradicional com muita violência, com muita falta de experiência, de tecnologia envolvida. E aquilo foi me frustrando porque tinha muitos cavalos bons que não conseguiam ser top. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a viajar, comecei a fazer curso com os profissionais que existem melhores no Brasil. Passear tranquilo, tomar sua cervejinha, ficar tranquilo. E nós profissionais temos que entender e interpretar bem um cavalo. Entendeu? Então, hoje, na doma racional, a gente consegue ter as ações porque o cavalo, ele é um cavalo ser predado. Então, a gente vai ter hierarquia sobre o animal, conseguindo ter a confiança dele. Hoje, eu tô com uma égua pente-rosa que chegou de gravatar. Faz uma semana que eu tô trabalhando ela. E ela chegou, tem sete anos, ela ficava assim, ela só em reproduções. Inclusive, nunca tinha sido montada e a gente começou a trabalhar ela. No segundo dia, a gente começou a botar a cela nela e o proprietário ficou incrível lá com o trabalho que a gente fez. Porque as pessoas começam a botar a cela no animal e botam saco de areia em cima do animal e eles não sabem o que é isso. Porque os felinos, quando atacam o cavalo, eles sempre atacam na fernelha, eles sempre atacam perto da virilha do cavalo e perto do sovaco, falando na questão mais popular. Entendeu? Então, na hora que a gente toca ali, o animal quer te dar um coiso, quer te morder, mas porque não tem como. O meu Deus está abonçando aqui. Pois vocês vão acontecendo aí. E a gente É a nova corredora De você Mas o seu amor vai entender E se encontrar A gente tem um raio E se ver A gente tem um raio A flagela É meu salado E seu shopping nos animais Tem que respeitar Nesta casa, nesta empresa Em nome de Cristian Chave dos animais E a tutoria Para dar um forte abraço Ao nosso deputado estadual Romero Salve Filho O deputado do povo Está aqui no meio do povo Ao lado do povo Alô, perto do Lava Jato da Lí Mundo Perte Alô, pro Brasil Que é todo mundo Perte da liga gerente Mundo Perte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.